Mandei pintar o nosso barracão, os cordas novas no meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. Mandei pintar o nosso barracão, os cordas novas no meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. E todas as noites juntos estaremos sonhando, ao vê-las e para ornamentar os nossos sonhos. Nós teremos um punhado de estrelas. E todas as noites juntos estaremos, e para ornamentar os nossos sonhos. Nós teremos um punhado de estrelas. Mandei pintar o nosso barracão, os cordas novas no meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. Mandei pintar o nosso barracão. Mandei pintar o nosso barracão. Mandei pintar o nosso barracão.